Alguns aquaristas que eu considero aquaristas conscientes, tá? Aquaristas aí de verdade. De maneira que todos esses caras que vão participar desse quadro fizeram a diferença no aquarismo e fazem a diferença. Eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Johnny do canal Apaixonados. Galera, quando é que eu posso me considerar um aquarista? Essa resposta é bem simples e não tem nada a ver com o tempo. Por quê? Porque tem gente que tem 15 anos de aquarismo, mas eu não considero um aquarista. Por quê? Porque o cara não se preocupa com parâmetros, o cara não se preocupa com peixe. Pra ele o peixe morreu, ele compra outro. Então eu considero que uma pessoa pode ser considerada aquarista, bem simples, quando ela decide eu quero iniciar no hobby. Porém, com todo o respeito aos animais. Então se a pessoa decide iniciar no hobby, começa a estudar, entender o que é o pH, uma temperatura, amônia, nitrito e nitrato. Independente de ter experiência ou não, se ele tem isso na cabeça. E a ideia é que o peixe é um ser vivo, que ele tem que dar o melhor, você já pode ser considerado um aquarista. Porque você tem bom senso. Então você vai ser um aquarista que tem tudo pra crescer no hobby. Então eu considero aquarista aquelas pessoas que tem o carinho pelos animais, a preocupação com os parâmetros. Ele não trata simplesmente um peixe como um objeto, morreu contra o outro. Então se você, independente do tempo, tem isso aqui, ó, aqui dentro, tu é o cara que pode ser considerado aquarista. Tamo junto, aquarismo sem mistério nele. E Johnny, tamo junto e misturado em mim. Quais chorados, espetóculo do amigo Johnny. Fala aí galera, Mortei Leite, nada de novo pra vocês. A partir de quando uma pessoa pode ser considerada aquarista? Bom, eu sou cientista e aquarista, né? E como cientista, eu sou um evolucionista, né? Eu acredito realmente na evolução. Então, na minha opinião, a partir do momento que você tem um aquário, Você já é um aquarista. Não importa o tamanho que seja esse aquário. Exatamente como a vida. A vida começou pequena, né? Começou aí uma forma de celular e hoje estamos onde estamos. Isso não quer dizer que quem tem um aquário pequeno é menos aquarista do que quem tem um aquário grande. Quer dizer só que essas pessoas às vezes escolhem caminhos diferentes. Então, o que é importante? A partir do momento que você é um aquarista, a partir do momento que você tem um aquário, Não importa o tamanho dele, se um destes ou um destes, O que é importante é você sempre estar estudando, Sempre estar buscando novas informações aí pra fazer com que os seus peixes tenham uma vida melhor. E isso daí eu acho que infelizmente o que ainda se peca achar que eu tenho um aquário grande, Então eu sou um aquarista melhor do que uma pessoa que tem aquários pequenos porcos. Não. Então, para vocês terem uma ideia, manter um aquário como esse aqui montado e estabilizado é muito mais desafiador do que montar um aquário grande. É muito mais difícil você estabilizar isso daí. Então, é essa minha opinião. Eu acho que a partir do momento que uma pessoa tem um aquário, ela já é um aquarista. Agora, a qualidade desse aquarista ainda vai depender do empenho de cada um. Esse vídeo contou com a participação especial de Piero Chorando na cozinha. Beleza, pessoal? Foi só, valeu. A família Aquacionados, Paulo Espinosa, um salve para geral, um salve para o nosso querido amigo Johnny, da mulher espinosa. E o tema de hoje é, quando eu posso me considerar um aquarista? Cara, eu acredito na seguinte forma. Você pode se considerar um aquarista naquele momento que você começa a ter respeito pelos peixes. Peixe tem vida. Peixe necessita de você. Então, você tem que ter o primeiro conceito para você se tornar um aquarista. É você ter respeito e amor pelos animais. Não só pelos peixes, mas por um todo. Outro detalhe que eu creio que para a gente se tornar aquarista é a gente conhecer um pouco sobre o sistema bioquímico do aquário, do aquarismo. E também um pouquinho da fauna que você tem ou quer ter. Isso para mim já dá para você ser considerado um aquarista. Mas a priori, acima de tudo, é amor pelos animais. Respeite os animais. Respeite os peixes. Porque, querendo ou não, eles dependem de você. Se você quer ter um aquário na sua casa, você pretende ser um aquarista, seja consciente e não se esqueça. Eles precisam de você. Sempre. Sempre você tem que estar junto com eles. Tá? Nas altas e na baixa, você esteja junto a eles. Isso para mim é ser aquarista. No canal, apaixonados aí, o Johnny, quando eu posso me considerar um aquarista? Bom, os conceitos de quem cria a Jumbo, você pode se considerar um aquarista para você entender a diferença entre peixe ornamental e peixe de estimação. Quando você acreditar que um peixe é um animal de estimação, algo que realmente mereça seu respeito, todo carinho, estudo e dedicação, para mim você pode ser considerado um aquarista. Quando você achar que é apenas mais um hobby, é apenas um passatempo e não levar a sério a responsabilidade que você tem sobre as vidas que você está levando para aquário, seja que pode ser de peixe, pode ser de plantas, mas se você não levar a sua sério, estudar, pesquisar, entender e aprender de forma correta, para mim você não vai poder ser considerado um aquarista, jumbista, muito menos um hobbista. Ok? Um abraço. Valeu, galera. Meu nome é João Vitor, eu sou o dono do canal Brasil Jumbo. Estou hoje aqui no canal, apaixonado, grande, grande Johnny, para falar de um tema muito interessante. E o tema é, quando eu posso me considerar um aquarista? Bom, para você ser um aquarista, basicamente você precisa criar peixe. Fato, acabou. Mas há uma grande diferença entre ser aquarista e ser um bom aquarista. Qual deles você quer ser? Bom, na minha opinião, para você ser um bom aquarista, a primeira coisa é que você tem que ter humildade, você tem que ter integridade, humildade e saber lidar com as pessoas que praticam o mesmo hobby que você. Então você tem que saber ouvir correção, você tem que saber ouvir novas opiniões, entendeu? Parar de ser um pouco de cabeça dura. Você tem que sempre agregar conhecimento de todos os lados. Nunca ouvir somente um lado da opinião. Escute todos os lados dos reconhecimentos, porque o conhecimento é que vai gerar a vida dentro do seu aquário, beleza? Então o primeiro ponto é humildade, saber, ouvir e estudar. Segunda coisa, para você ser um bom aquarista, é não medir esforços contra os seus peixes. Existem pessoas que eu conheço que deixam de tratar o peixe doente porque o tratamento é muito longo, porque gasta um pouquinho com medicação, não investe no aquário, não investe em filtragem, não investe em alimentação. Isso é ser um mau aquarista. Você deve entender que você cria um animal e muitas vezes nós consideramos um animal de estimação. Peixe é animal de estimação, não é um ornamento. Então você tem que ter um suporte adequado. Essa humildade, saber lidar com as pessoas do mesmo hobby e cuidar muito bem dos seus peixes, adquirindo conhecimento, investir o necessário. Para mim, são as primeiras coisas para ser um bom aquarista. Um abração e tamo junto, Johnny. Valeu! Aquacionados, meu amigo Johnny. Tudo bom? Tudo beleza? Vamos lá. O que o cara tem que ser para ser um aquarista? Pergunta bem fácil. Para mim, o cara, para ser aquarista, basta ter um aquário. Não importa se é uma beteira, se é um aquário de 3 metros, né? Se falar, porque o fulano tem aquário de 3 metros, todo mundo tem maneira de olhar para o aquário do colega do lado. Ninguém olha para o seu próprio aquário, né? Mas eu tenho uma beteira. Eu já cansei, eu tinha uma beteira no meu banheiro, porque eu adorava. Eu tinha uma beteira lá legal, tinha o meu beta lá maneiro. Pô, quantas horas eu passava dentro do banheiro ali, olhando. Não gostava, pô. Acabou. Eu tenho um aquário grande aqui, mas assim, tem alguém com um aquário maior. Assim como tem alguém com um aquário menor. Eu estou com essa fauna agora, atualmente, mais arraias, umas coisinhas aí, mas já tive fauna de peixe de 3 centímetros. Então, não existe isso de, ah, o aquário tem que ser isso, grande para ser aquário. Irmão, para ser aquário, o cara tem que ter um aquário. Agora, para ser um bom aquarista, o cara tem que ter um bom aquário, estabilizado, não deixar o peixe morrer, deixar os peixes em condições ideais, de temperatura, pH, fauna, conseguir, de repente, uma reprodução. O peixe é sempre sadio, não botar comida demais para o peixe ficar super gordo, o peixe é desbelto. E isso aí já é um bom aquarista, um bom aquarista. Agora, para ser aquarista, basta ter um aquário, tá? E nunca o do colega é melhor, não. O melhor aquário sempre é o seu. Se for pensar assim, eu vou chegar aqui no meu vizinho e falar, pô, a esposa do meu vizinho é bonitona. A esposa do meu outro vizinho aqui é feiona. Pô, para mim ser casado, eu tenho que ter a esposa dele? Não. Óbvio que não. Entendeu? Sempre a melhor mulher é que está comigo. Assim como o melhor aquário é que está comigo. A gente tem que pensar assim, olhar sempre para a gente. E assim, ser aquarista no Brasil é muito difícil, né? Porque a água da sedai vem ruim, a light toda hora deixa a luz cair. Tem essas coisas que a gente tem que lutar o tempo todo. A gente tem que começar a fazer coisas que algumas outras pessoas não fazem. Botar no break, em aquário, né? A água tem que ser tratada, porra, de maneira especial, porque infelizmente a gente está no Brasil. Então a resposta da pergunta é essa. Para ser aquarista, basta ter um aquário. Não importa se o aquário tem 10 litros, 5 litros, 2 litros, ou tem aqui, ó, 1.000 litros. Não importa, né? Para ser aquarista, tem que ter um aquário. Falou? Agora um bom aquarista é aquele que não deixa o peixe morrer, né? Mantenha o peixe em condições ideais, direitinho, tudo certinho. E acho que está respondendo a pergunta. Grande abraço aí, Johnny. Tamo junto. Fala aí, meu amigo Johnny da Aquacionados. Um abraço, meu amigo. Uma pessoa para ser considerada aquarista, ela tem que ter um mínimo de coerência e consciência. Pelo menos um mínimo. Eu já conheço muitas pessoas aí que têm mais de 10 anos de aquarismo e não têm essa coerência, não têm essa consciência. Não quer reservar um tempinho do dia, pouco tempo do dia, para estudar um pouco a espécie do peixe que está criando no aquário. Às vezes sai misturando toda a fauna, fazendo tudo errado. E eu acho isso uma maldade com o peixe. Você, por exemplo, pegar uma pirarara e criar uma aquária de 150 litros. Tudo bem que depois de um tempo o cara pode se desfazer, mas eu já vi muita gente não fazendo esse procedimento, né? E eu acho também uma maldade. Você não criar os peixes, por exemplo, ciclides africanos, como é muito comum você ver isso aqui no Brasil, né? A pessoa criar o ciclides africano em parâmetros da água totalmente errados. Galera, isso não é bom para o peixe e também não é bom para o seu bolso. Que depois de um tempo, pouco tempo, a vida do seu peixe diminui. Ele não vive numa água ideal, com os parâmetros ideais, né? Para ele, a vida dele diminui bastante. Ao invés do peixe viver cinco anos, ele vai viver um ano. Ou menos de um ano até, dependendo dos parâmetros. E o peixe não é descartável, gente. É um peixe que, o peixe quando morre, você não vai achar outro peixe. Você pode achar da mesma espécie que ele. Mas você não vai achar outro peixe igual àquele, o mesmo peixe. Você não vai achar. E o peixe, ele reconhece o tono, ele interage. É um pet, cara. Não é um animal qualquer. Na verdade, nenhum animal é qualquer. Mas o peixe não é um, como eu disse, não é algo descartável, né? Que morreu, compra outro. É uma das coisas que eu acho que no hobby precisa mudar o pensamento da galera. Na verdade, eu não considero o hobbysta, mas o pessoal que pensa dessa forma, né? Então, o aquarista precisa... A pessoa, para ser considerada aquarista, ela tem que ter o mínimo aí de consciência. Esse vídeo especial para o meu amigo Johnny do Acaixonados. Quando que nós podemos nos considerar aquaristas? E isso é muito simples. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, um bom conhecimento, um conhecimento básico sobre qualidade de água, sobre TPA, sobre filtros, sobre todas as coisas que envolvem aquarismo para que nós possamos não só criar peixes, né? Mas para que nós possamos dar qualidade de vida para esse peixe. Não adianta eu ter peixes atrás de mim que a cada três, quatro meses morrem tudo porque eu não sei manejar corretamente com o aquário e eu viver comprando peixe novo. Lógico que fatalidades acontecem, imprevisto acontecem, mas pelo menos seja alguma coisa inesperada e não alguma coisa porque eu estou fazendo errado. E a segunda coisa é quando o amor aos peixes é maior do que o seu ego. Ou seja, quando você vai ter e vai manter um aquário, em primeiro lugar pensando neles e não na gente, não só na estética. Imagina, por exemplo, que eu gostasse muito de cascudos. Eu montasse um aquário sem substrato, sem nenhuma decoração e fosse entupido de cascudos. Por mais que tivesse bonito o aquário, só que eles precisam de tocas. Tem algumas espécies de cascudos que precisam até mesmo consumir a celulose. Então fica complicado ali, eu queria agradar a mim, em primeiro lugar, deixando ali os bichinhos sem estarem nas condições adequadas. Então, em primeiro lugar, assim, tentar o amor aos bichinhos. E depois a gente consegue ir fazendo e mexendo do nosso gosto, mas pensando em primeiro lugar deles. Acho que se você já tem um conhecimento básico e você ama os seus peixes acima dos seus gostos pessoais, eu acho que você já pode se considerar um aquarista e você está no bom caminho. Agora é só você não se tornar arrogante e sempre continuar aprendendo. Porque a hora que a gente para de aprender, a hora que a gente fica para trás e o aquarismo está evoluindo muito rápido a cada dia, são descobertas coisas novas. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil a vocês e um abração a todos. Tamo junto!